E aí galera, me chamaram pra escolher 5 clipes de verão pro mix diário. Clipes pra espantar o frio. O primeiro deles é da Igazilia, cantora australiana e é um clipe gravado na Índia, super caloroso. Vocês vão ouvir, vão começar a dançar. Salt play. Próximo clipe é com a M.I.A. A música é Bring the Noise, seu último single, Dance Music, politizada. Salt play. Agora o clipe da Zillia Banks, Licorice. Clipe mais ensolarado, mais dançante da cantora. Fiquem aí com a Zillia. Yo! Eu sou apaixonado pela irmã mais nova da Beyoncé. Eu acho ela incrível. Ela é tipo a irmã indie dela. E ela lançou o clipe Losing You, que também é bem bacana. Acho que foi gravado em algum país da África. Tem crianças dançando. Ela tendo um bom momento lá, andando de van com os amigos. E agora eu vou deixar o melhor por último, né? Fazer um bom jabazinho do meu próprio trabalho. É o clipe mais ensolarado, que vocês mais vão dançar e que vocês mais vão soar assistindo. Toda doida, com participação especial da Karol Conká. Dancem aí, gente. Eu tô ficando doida, a batida tá louca, quero beijar tua boca, a negra tá doida. Tô toda, toda doida, tô toda, toda doida.